Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao On The Road. Hoje você vai saber comigo como é voar na classe executiva da Copa Airlines. São dois voos. O primeiro, Cidade Doméstica, o Panamá, é no 737-800, com a antiga classe executiva que eu já voei e é ruim. Depois do Panamá-São Paulo, nós vamos voar na Dreams, a nova classe executiva da Copa Airlines. Aí sim eu tenho uma certa expectativa, essa classe executiva é no 737-900. Para começar, eu já conto uma coisa ruim. A Copa Airlines não tem sala VIP aqui no aeroporto do México, da Cidade do México. Então, se quiser usar, tem que ser a sala VIP da Mastercard Black, que deve ter aqui, eu não tenho certeza, depois eu conto, que é o cartão que eu tenho para usar salas VIP. Então, vamos lá! E aqui a sala VIP da Aeroméxico, na resenha que eu fiz da executiva da Aeroméxico, que eu já mostrei, a outra sala VIP. Ela tem várias aqui. É basicamente igual, com dois bares, só que um pouco menor. Algumas cadeiras ali, é bem menor, na verdade. Eu tenho bem mais áreas disponíveis na outra sala VIP. Só que ela estava muito cheia também, então eu vim aqui. Ali, uma área mais restrita, tem alguns loungezinhos, que estão todos ocupados nesse momento. Vem ali, ó, para você descansar, ter mais privacidade. E é isso. Só que a sala VIP da Aeroméxico não está disponível para quem voa business da Copa. Realmente, a Copa Airlines não tem sala VIP aqui no aeroporto do México. Eu acessei com o meu cartão Mastercard Black. O lado ruim é, tipo, eu tenho visitas a lounges fora do Brasil limitadas. Apenas ao lounge Mastercard Black em São Paulo é ilimitado. Então, eu estou gastando uma das minhas visitas, né? Porque a Copa Airlines não tem sala VIP. É importante explicar isso. Aqui a gente também tem lounge do Safra e da American Express, nesse aeroporto. É importante explicar isso. E chegamos ao Panamá, chamado de, quer dizer, a Copa Airlines, que chama assim, o Hub das Américas. O voo do México foi no 737-800, como eu falei, e é uma aeronave mais antiga, com a executiva mais antiga, mas assim ó, uma comparação, quando você voa, por exemplo, naquela primeira classe dos Estados Unidos, porque você fez conexão pra ir pra Los Angeles, por exemplo, entendeu? Então essa executiva da Copa Airlines é muito melhor pra um voo público que foi de duas horas e meia. E o serviço é bem legal, o serviço aqui é de executiva normal mesmo. Nas primeiras classes, entre aspas, dos Estados Unidos, a gente não tem esse tipo de serviço não. E agora eu vou embarcar na DREAMS, que é a nova classe executiva da Copa Airlines, pelo que não soube a 180 graus. Vamos ver se é tudo isso mesmo. E essa aqui é a DREAMS, a executiva da Copa Airlines nova. dá uma olhada por aqui ó, começando pelo assento, daqui a pouco eu mostro ele reclinado. tomada, entrada USB, luzes, por aqui a gente tem um controle remoto e eu posso ver, inclusive, outra programação aqui, as posições do assento, ele tem duas pré-programadas e aqui a tela com o entretenimento, que eu ainda não consegui ver o que tem e daqui a pouco eu mostro. cobertorzinho, ali o apoio para os pés e agora está ocorrendo a distribuição ali na frente, da necessaire dos amenities. Obrigada. Só apertar aqui direto, ok? Ele vai, aqui ó. Aqui? Uhum. É largo, né? É largo, né? É largo, né? Ó, nem bom. É chalk, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Terminou meu voo, Panamá-San Faulha bem rapidinho. Ponto negativo da Copper Line do serviço, foi assim, realmente horrível nesse segundo voo. E ponto positivo, a cama flatbed é muito boa, dá pra dormir legal. E nesses termos é muito mais legal fazer uma conexão, se fosse por uma cidade dos Estados Unidos que não tem voo direto, muito melhor, muito mais cômodo fazer a conexão no Panamá do que nos Estados Unidos, que a conexão lá é um sofrimento. Então é isso. Você gostou da nova executiva da Copper Lines? Me conta. Tchau, tchau. Até a próxima.